Bom, e pra essa receita nós vamos precisar aqui de 1 litro de óleo usado. Lembre-se de utilizar os equipamentos de proteção individual, porque nós vamos utilizar aqui a soda cáustica nessa receita, tá bom? Agora eu vou acrescentar aqui, gente, água sanitária. Água sanitária, ele vai purificar esse óleo e tirar todo o ranço, todo o odor desagradável de óleo, pra que esse sabão venha a ficar perfeito. Então eu coloquei aqui 80ml de água sanitária e agora eu bato, vocês vão observar que depois de eu bater aí por mais ou menos 3 minutos, esse óleo já fica bem branquinho e tira todo o cheiro de óleo aqui, tá? E aí nós vamos acrescentar aqui, gente, shampoo. Estou utilizando qualquer shampoo, tá? Você pode estar usando qualquer shampoo e o ideal, o legal de usar shampoo nessa receita é que ele fica um sabão muito potente, até porque o shampoo ele proporciona limpeza nas roupas e na louça através do ativo Lauril, porque eu descobri que o Lauril ele não é somente responsável pela espuma, que a gente tanto associa a limpeza, como também ele tem função de desengordurar. Então essa receita vai ficar maravilhosa, porque vai eliminar, além de eliminar o odor indesejável, vai limpar de forma eficiente. Agora eu fecho aqui novamente esse liquidificador e deixo bater mais ou menos uns 3 minutos, ó. Observem que ele já tá aí bem, bem mais clarinho ainda, fica um sabão muito perfumado, remove gordura de louça, gordura das roupas, sem agredir os tecidos, tá bom? Agora eu vou acrescentar aqui 200ml de soda líquida, tá? Eu sempre uso soda líquida. Quem não gosta de usar soda, pode procurar aqui no canal. Tenho muitas receitas sem soda, pra quem não gosta de trabalhar com soda, tá bom? E uma característica marcante desse sabão aqui, gente, é que ele deixa a cor das roupas muito mais vivas, remove a sujeira, elimina gordura, retira os resíduos. E lembrando também que você pode fazer sabão líquido, sabão em pó, você pode utilizar ele pra lavar louça, pra lavar roupa, você pode utilizar ele onde você quiser e que ele vai ser um sabão muito eficiente. Depois observe que ele já tá bem grossinho aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já tá batendo ele por mais ou menos 4 minutos, não pode deixar bater muito, porque senão ele endurece aqui dentro, ó, dentro do liquidificador mesmo. E pra finalizar, eu vou colocar aqui apenas uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e super opcional, um pouquinho de corante, gente. É opcional, não quer colocar, você não precisa colocar, tá? Porque eu quero realmente, porque eu acho que fica mais bonito o sabão. Lembrando que o bicarbonato, ele elimina maus odores, ele desinfeta, ele dá brilho, ele clareia e sem falar também que é um produto antibacteriano. Tô mexendo aqui mesmo com o liquidificador desligado. Em seguida, eu posso passar tanto pra essas forminhas pequenas que eu tenho na minha casa, como também eu posso passar pra essa de silicone, que inclusive eu vou colocar na de silicone, tá? E você vai deixar aí descansando este sabão. Vai dar menos umas 8 horas, ele já tá super duro. Mas o ideal é você utilizar ele somente depois de 15 dias. E isso por causa da soda cáustica, porque ela fica bem ativa nesses primeiros dias, tá bom? Então, depois de umas 6 a 8 horas, observe, ó, rendeu esse aqui também. Observe que ele já tá, ele tá duro, mas ainda tá super macio. Ele tá fácil pra fazer o corte aqui. Se você deixar muito tempo aqui dentro, ele fica muito duro e não dá pra você cortar. Então, ó, eu vou fazer aqui os cortes, você pode cortar do tamanho que você quiser. Você pode também fazer pra vender, gente, é uma ótima fonte de renda. E se você gosta de nossos vídeos, acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. Você pode procurar por nós também, lá no Instagram. É só você procurar por canal Vida de Casados. Eu espero...